Consença que lhe luene convosco, o jovem doce que tem dança de ouro Meu amigo, a vida é boa quando está bem Não é que estou a falar mal, é porque a vida vem vai E outra coisa é assim Eu quero falar o meu segredo da minha infância Todo mundo aqui vão chorar Mas por o que? Moçambicano entre moçambicanos se gostamos Quando vê o outro a usar o fome que você já provocou E outra coisa é assim Você sair com a sua esposa e ir num sítio bem espetacular Não falta os outros lhe perseguirem, querer lhe matar Mas não ajuda isso aqui, mas é o que? Moçambicano entre moçambicano esse problema aqui Vamos lá acabar, bro Eu não gosto de lhe luene, lhe luene não gosto dele Vai em casa dormir, lhe luene tá chegando porque sou puto de ouro Meu amigo, a vida é boa quando está bem E eu mandando aqui abraço pra maputo, canimambo, achonguile Não chora um dia, Deus vale abençoar, eu também rastava assim mesmo Não pode se incomodar o sucesso dos outros Não pode dizer lhe luene puto tá a curtir bem Porque estou a curtir canimambo, achonguile Mas será que você não tá a ver a forma que eu estou? Sofrimento já me passou Estou a andar bem? Estou a curtir bem? Estou a sorrir bem? E outra coisa é a ansiedade, deixa-me lá beber Água mineralha, não pode me perseguir Mas será que você está a curtir a forma que eu estou a curtir? Agradeço o meu pai, Deus, eu estou back na zona norte Meu amigo, a vida é boa quando está bem Está bem, está bem Não fala mal é de lhe luene A minha vida está bem Não fala mal é de lhe luene A minha vida está bem Não fala mal é de lhe luene Tchau!